Ela está de volta, a queridinha dos apaixonados pelo basquete, a NBA retorna a nossa programação e é uma honra receber você aqui, Fernando Medeiros, com a gente. Que bacana, estamos ansiosos, muitas novidades, teremos alguma mudança, já aproveita e conta tudo. Bom dia. É isso aí, bom dia, Renata, tudo bem? Tudo ótimo. A NBA está de volta porque a NBA não para, não para nunca, né? E aqui na Band, você sabe, tem jogo ao vivo toda semana e a gente trouxe um presente especial para vocês, que é essa bola aqui. Nossa, olha que lindo. Não, a embalagem já começa por isso, não é? É isso, né? Olha quem está aqui, o Stephen Curry. Só tem craque nessa caixa, né? É, mas eu estou ouvindo aí. Ai, meu Deus, olha todo mundo. Está aqui, o LeBron James está aqui. É, o King, né? Está muito legal. Agora, me conta uma coisa, a gente ficou aí nessa abstinência porque eles tiraram férias, deram aquela paradinha, mas agora a gente retorna com esses grandes astros, com times. O que tem aqui nessa caixa para a gente já começar com surpresa para o pessoal para depois falar um pouquinho da NBA mesmo? Essa caixa aqui, ela possui, você vai ver o que tem aqui dentro, mas é um presente nosso da NBA para a Band, né? Porque aqui a gente tem a NBA toda semana e eu acho que vocês vão gostar, podem colocar no cenário e vocês aproveitem da melhor forma possível. Eu quero ver até o Denilson fazendo as embaixadinhas, sei lá, né? Será que ele vai conseguir? Eu não sei, vamos abrir junto? Vamos, bora lá, então posso? Então, vamos embora. Olha, gente, que coisa, ó, tchan, 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 aqui, olha que coisa mais linda. Ficou legal demais, né? Olha, puxando o zoom aí, ó. Nossa, olha que lindo. Pode chegar aqui um pouquinho mais, aqui, vai lá, Reinaldino, olha, que linda, gente. Está muito legal, né? E aqui, ó, Bandinho. Essa arte aqui é do Neto, do parceiro, de um parceiro nosso que trabalha bastante com essas artes gráficas para a NBA e tem muito trabalho dele legal, mas essa bola é especial, né? Porque essa... A gente está indo para a temporada de número 76 da NBA. Na temporada passada teve aquela bola cravejada de diamantes, né? Ela veio aqui também. Ela veio aqui, né? E agora a gente tem tudo para começar muito bem a temporada 22, 23. Agora, estaremos aqui acompanhando tudo. E eles já estão treinando, já estão se preparando também. Não é todo mundo já querendo colocar, literalmente, a mão na massa para começar a NBA. Para você, tem alguma equipe favorita para esse ano? Olha, a NBA sempre é uma incógnita porque aparecem muitas equipes fortes, né? Mas, assim, a gente pode falar de algumas equipes que se reforçaram. Por exemplo, o Los Angeles Clippers, que está muito forte. O Los Angeles Lakers vai ter que trabalhar muito para correr atrás. Nós temos o atual campeão, que sempre vem forte, que é o Golden State Warriors do Stephen Curry. Então, tem muita coisa legal acontecendo. Inclusive, as jovens promessas. Luka Donta e Tidja Moran. Aqueles caras que começam já arrebentando. São novos, mas que trazem uma esperança de futuro gigantesca para a Liga. Bora lá, então, acompanhar a NBA aqui na Band. Está chegando a hora. Obrigada pelo presente. Parabéns pelo trabalho. A gente vai se encontrar aí ao longo dessa temporada. E agora, do basquete norte-americano, a gente vai para o futebol.